Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser muito bacana porque a gente vai dar uma volta por grátis pra vocês sentirem um clima maravilhoso da primavera em abril aqui na Europa e mostrar todos os jardins, as tulipas florescendo é uma beleza, um espetáculo a parte eu quero muito compartilhar esse momento com vocês e também, hoje eu vou dar minha primeira voltinha, a fundinha de bike, que não seja pra ir pro supermercado vamos ver como é que acontece isso aqui é a minha magrela preparada e a gente vai começar a nossa volta pretendo ir até algumas praças, porque os parques estão fechados nesse momento pelo coronavírus mas as praças, eu acredito que estão todas lindas já com suas tulipas, as árvores coloridas e seu espetáculo da natureza a parte então, vem conhecer como é que é a Europa em abril aqui na cidade de Idades Minha primeira parada é aqui no Volksgarten nunca vim aqui nesse parque vamos conhecer juntos e olha só esse jardim, como já está lindo as tulipas amarelas o jardim cada vez mais lindo as árvores que estavam lá sequinhas estão já todas verdes tem muita árvore que a primeira folha dela é tipo rosa e tem algumas árvores que estão todas com flores rosas muito, muito, muito linda e espero poder mostrar pra vocês vamos ver como é que está por aí eu não conheço essa área nunca tinha que ir aqui e principalmente eu nunca andei de bicicleta na cidade então, pra mim foi um desafio de estar sendo conhecer a ciclovia entender pra que lado voo e também por isso que eu não vou gravar na bicicleta inclusive também não pode então vamos fazer tudo certinho então vou mostrar um pouco mais do parque pra vocês o parque pra vocês Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui a gente está no Rio Moor Que é o rio principal da cidade Ele é bem Violento Ali está Mufa em céu Vocês já viram isso em vários outros Vídeos meus aqui É incrível como que a natureza muda Em poucos dias Semana passada essa rua Essas árvores ali Elas estavam todas peladinhas ainda E agora está toda verde Já tem sombra Uma delícia caminhar aqui E a rua principal da minha casa Daqui a pouquinho também Já está toda verde Vamos ver se essa semana Já muda me acompanhar lá nos stories Do meu Instagram Então me segue Arroba Vivian Zanquin Você vai gostar bastante E se você ainda não curtiu esse vídeo Curte Comenta Compartilha Me pergunte o que você quiser saber Sobre Abril Na Europa Como é que é Meu passeio de bicicleta De manhã Foi muito bacana Mas eu tive que voltar Correndo para casa Me perdi Foi uma aventura E agora estamos aqui Passeando Com o Dom Pedro E minha mãe Na pracinha aqui perto de casa Que está linda e maravilhosa E eu vou mostrar Esse jardim de tulipas E essas árvores Rosa Vou aproveitar aqui Essas flores lindas Para contar para vocês Como é que eu me senti Nesse passeio de manhã cedo Eu nunca tinha passeado De bicicleta Então aqui tem várias ciclovias Tem uma parte que ela termina Deve ter que entrar Trânsito Eu nunca tinha feito isso antes E cara Foi muito bacana Adrenalina e tudo E eu fiquei pensando Como é bacana a gente fazer Ter a possibilidade De fazer algo novo Como que isso é incrível O quanto isso nos desafia E acho que vale muito a pena E eu queria incentivar vocês A pensar em algo Que vocês pudessem fazer Pela primeira vez E quanto que essa emoção É positiva Ela dá uma coisa assim de Ai, uma energia tão boa Tão bacana E deixa a gente contente Porque a gente superou Mais um desafio A gente aprendeu uma coisa nova A gente viveu algo super novo E é só começar Eu vi novos horizontes O novo mundo se abriu Para mim com as possibilidades De passear Pela cidade de bike E em breve Levar Dom Pedro também Coisa linda Olha aqui as árvores dessa rua Já dá pra ver Tem os brotinhos verdinhos ali Começando a esverdear Acredito que até a semana que vem Já vai estar completamente Cheia de folha E a imagem que a gente vai ver daqui Vai ser completamente diferente Igual a esta rua Que eu mostrei antes Porque eu não queria andar Uma das coisas mais características Aqui da primavera São essas florzinhas Que enchem o gramado Em todo lugar Tem essas margaridinhas Tem umas florzinhas amarelas Teve já as roxinhas E as vezes elas ficam todas intercaladas É a coisa mais linda Que elas aparecem logo que termina o inverno Já no fimzinho de março Começo de abril E aí a gente já sabe Que a primavera chegou Vou mostrar o jardim Aqui do condomínio Todo bonito Todo florido Olha que bonitas plantinhas Nossa vizinha Cuida que coisa maravilhosa Olha essas colifas O tamanho delas É uma coisa maravilhosa Espetáculo da natureza E as floripas elas aparecem bem no começo da primavera Depois outros tipos de flor floresta E aqui junto com o meu baguinho Que já cansou do passeio Né Pedro? A gente encerra esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Puderam sentir o clima da primavera Como é que é Abril aqui na Europa O tour aqui rapidamente Em alguns pontos da cidade de Graz É onde a gente vive na Áustria Espero que vocês tenham gostado Deixe seu comentário Do que mais vocês gostaram Deixe seu like E a gente se vê no próximo Beijo Tchau 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 Tchau